E aí, galera, Nightwolf aí, mais uma vez com vocês e voltamos aqui com No Rest For The Wicked. Pessoal, essa aqui é a terceira gameplay, muito obrigado a todos que vão acompanhar o jogo comigo, né? E o jogo lançou aí já um update de melhorias, né? De qualidade de vida e também otimização do jogo, tá? Então vamos aqui para a terceira gameplay e nessa gameplay eu quero testar é jogar com controle. Se eu ver que é melhor que jogar no teclado, aí eu mantenho. Opa, opa. Travou, queda de FPS. Opa, de novo. Não, 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 não. Ué, deixei item ali? Olha lá, vamos lá. Caramba, hein? Ah, eu baixei também o volume, viu? Estava muito alto. Eu acho que agora vai ficar... Ah, tá. Pera aí. Quanto segredo, né, cara? Ué, não dá, mano. Pera aí, pensa... É, não tem caminho. É aqui, ó. Tá bom, né? Bora. É, a gente conseguiu abrir o portão. Eu dei uma olhada geral em off, é... Não deixei nada para trás, eu peguei tudo que tinha. Receita, caldo de caranguejo. Faz mais quatro aí, né, que é importante. E eu deixo ali, ó. Qual botão que é? Opa. Aqui, ó. Bora. Mano, é legal pensar que... Os caras fizeram um jogo totalmente fora do nicho deles, né? Agora um RPG. E... Só que eles mantevem a qualidade de ambientação. Então você consegue sentir um pouco, assim, de Ori aqui. Saca? Tá muito bonito o jogo. Ué, tem que segurar? Tá, pedra. Vem pra cá. Ai, qual botão que é aqui, cara? É o A, é o A. Mudou. Ah, mentira. Meu Deus, mano. Boa! Ae! Boa! Ah, entendi. Eu vou ter que derrubar essa ponte. Eu sou obrigada a passar por aqui, ó. Eu acho, tá? Eita! Que susto! Então tem um caminho... Ah, tem um caminho pra cima e por baixo. Eita, moleque. Boa! Boa! Ah, é aqui! Olha só! Ah! Aê! Saímos aqui, mano. Na calma, na calma, na calma. Ai, pra não cair. Dinheiro. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ué, só esse... Ai, não! Mentira! Ah, mano. Que é lá embaixo, cara. Que porcaria. Que merda, meu. Olha aqui, olha aqui. Luva? É... Ah, eu não tinha. Melhor que o meu. Boa. Peraí, o que aconteceu? Sobrecarga. Como que eu jogo fora? É... Descartar. Descartar. Não, eu tô com sobrecarga no personagem. Caraca, bicho. Caramba! Vai ter isso também, mano. Lascou. Hã! Aqui eu não consigo subir de volta, porque tem um caminho pra lá que a gente viu, né? Bem, avança. Peraí, vamos olhar tudo essa... Essa porcaria. Caminho pra cá, ó. Quanto item? Hã! E aqui... Não, aqui eu não... Que bonito, hein? Qual que é o mapa? Tá. Ah, é a água. A água. Um matei. Um matei. Boa. Boa. Eu achei que depois dessa atualização o jogo tá com um zoom, não tá? Boa impressão minha. Ai, quase que eu morri. Consegui! Olha, consegui, mano. Aí. É difícil fazer isso aqui, hein? Boa. Combate aqui foi insano, cara. Nossa, que jogo bonito, né? É muito bonito. Tá maluco. Esse aqui, qual que é o que aumenta? Mas é que eu tenho que passar o mouse. Peraí, peraí. No mouse. É... Que... Poeira de reparo. Qual que é aquela que aumenta? Ah, esse aqui. Olha o de lâmina. Tá. Boa. Achei que era portão de madeira. Parece, né? Se esconder. Tá, eu acho que a gente pode voltar. Vamos lá. A estamina desse jogo aqui é muito ruim, mano. É muito ruim. Tipo, usa muito, cara. Ai! Não, o que você tá fazendo? Qual que seria o botão direito que me dá um especial? Legal! Oh, meu Deus. Peraí, como que é o negócio ali? Sério? No controle é diferente. Tem que segurar o... O RB, ó. E apertar o X. Que legal. A habilidade dessa arma aqui é mais da hora, hein? Não é? Quanto tempo dura? Ah, tem a duração ali, ó. Pronto. Peraí, eu posso pular ali. Essa escada, a gente não consegue descer ela. Tá. Ah, tem um desenho de uma flor aqui. Agora que eu vi. Hmm. Be careful, Lara. Someone's coming. Serum. Forgive my father. He mistook you for one of the risen. If you make for sacrament, there are worse things than bandits up ahead. Great beast is loose in these glades. They say... It used to be a man. I wanted to go after it. But father says... Uma fera? Uma fera? Uma fera? E aí? Tem um animal morto aqui. A gente conversou. A gente pode descansar. É. Hmm. Bem-vindos ao nosso fogo, enquanto você estiver aqui. Eu vou continuar atendendo para você. Nós ambos sabemos o que é ser perdido nas cães. E tudo que você pode pensar sobre é um almoço. Peraí, peraí. Aqui. Não. Isso aqui. Ah, aqui, ó. Peraí. Não faz sentido, né? Ah, chutar. Porcaria, viu? Noob. Mangi Orb. Boa O mapa desse jogo aqui é tão grande, cara Tão grande Que vale a pena explorar tudo, né, mano? Dá uma olhada geral Não, esconder não Pera aí Vem pra cá Ó Eita, parceiro É chefe aqui? Será? Já, mano Ó como é grande, ó Ó, eu posso subir aqui, cara Eita, moleque Você errar, pensa, vai Agora eu consegui Ha, boa Aê, galera Caramba Nossa, joguei aquelas duas armas fora É à toa Não precisava Acontece, né? Acontece Pera aí O que? Agora que eu vi Lasca de carvão Eita Isso é o correr Uh É que cagado Nossa, o combate É espetacular, cara É É, eu não curti uma coisa, tá, galera É, depois da última atualização Pera aí Eles colocaram um zoom no combate Então a câmera Quando você está batalhando Aproxima Eu não consigo tirar isso Pera aí Eu não curti isso, não, mano É Jogabilidade Aqui, ó Tá, eu vou automático Vibração, não Ajusta a intensidade dos efeitos de movimento da câmera Não É Mostrar, não Ih, caramba Não tem E agora? Que bonito, moleque Isso, é um castelinho Ah lá, que louco É um altar Mano, bate um print Olha isso aqui Que espetáculo Caramba Caramba, caramba Caramba Ó, que bonito, cara A qualidade de ambientação gráfica Tá, meu Você tá maluco Muito bonito Eu só achei que o jogo é muito recompensador Com baú Muito recompensador Queria que fosse um pouco mais difícil Nessa parte A gente encontra muito baú Muito baú Pra cá Será que eu posso cair aqui? Meio arriscado, né É, o jogo tem um monte Ó, tem um Tem, tem lá embaixo Mano O, o Tem muito segredo Você tá louco Olha o que eu achei Sem querer, né Sem querer Bem, bora Não cai, não cai Ai Ai Ai, aqui vai ser tenso, mano Aê É, no controle É mais fácil pra controlar Opa, opa Ah é? Sério? Madeira, né? Tem que prestar atenção Onde você pode interagir Se não pode passar batido Aqui a gente Vai, como Ah é, tá É isso mesmo Aí Lag, lag não Segue pra cá Tem um corpo Tem um corpo aqui Tá com cara, não tá? Não tá com cara? Tá com cara Bem Eita moleque Inimigo elite Ou chefão Parece que é um chefe Que da hora Print Consegui Consegui bater o print? Consegui Boa Ai Não, Knight É pra pular Oh, eu Desvia, cara Deus do céu Cara, não desvia Mano Pessoal É sério Devole as animação Ai Que sistema Difícil Desse chefe Desem Devole as anima Ou E Ou Ou Meu Deus! O grande problema desse jogo aqui é a estamina, mano. Ela é muito limitada, cara. Nossa, que abalo. É, peraí. Reparar. Tá. Comprar. Ai, deixa eu pensar. Curry de carne e cogumelo. 97? Será que vale a pena? Ah, espada de duas mãos. A gente vai ficar muito lento. Peraí, volta aqui. Aqui você pode vender isso aqui. Aquela calça a gente vai colocar. Aí, ó. Vai ser isso aqui. Aqui? Equilíbrio pequeno. Foco? Como que é esse foco aqui? Ah, muito bom. Essa de vigor. Deixa eu ler melhor, né? Peraí. O chefe é hard. Não é brincadeira, não. Achei que ia ser bem fácil. É, aumenta essa vigor em 10 por... Ai, não sei. Defesa de equilíbrio. Fragmento ardente de origem desconhecida. Meu, vai ser extrem... Ó, eu preciso de mais... Não. E agora aqui? Eu vou gastar tudo que eu tenho. Nesse chefe, cara. Não, de novo sobrecarga? Mas que... Manjei, viu? Manjei uma coisa aqui, ó. Pra gente ficar mais leve... Era bom a gente tirar equipamento, né? Que pesa aqui. Não tô usando escudo. Será que defende? Só que pode quebrar minha defesa. Eu acho que talvez não adianta. Tem que aumentar? O que que tem que aumentar? É... É a força, né? É a força. Não, na verdade é o limite de peso, meu amigo. A gente vai ter que aumentar isso aqui. Bora. Boa! Não consegui, não consegui. Consegui, sim. Tem que gravar esse padrão dele, esse padrão dele. Tem que usar a estamina pra tudo. Tem que usar a estamina pra tudo. Pegou como? Cura, night. Cura. Meu amigo. Curou, curou. Mais importante. Ué! Usa! O jogo tá bugado! Não quer usar. Não quer que não pegou ainda. Não morre, não morre, não morre. Você consegue matar ele agora. Como que isso pegou? Não consigo usar a cura, eu não consigo usar a cura. Galera, a estamina é treta, hein, mano. Mentira. Mentira. Caramba. Só mais um. Mais um. Mentira, que eu tentei... Meu amigo. Pior que eu gastei todos os meus recursos, mano. Caramba, que chefe hard. Não, apesar que pega muito recurso, né, cara? Pega muito recurso. Eu nem vou aumentar nada, mano. A gente vai na porradinha mesmo, porque... Eu não consigo bater nele direito. Então meio que não adianta. Oh, isso aqui é... Meio que não adianta, tá ligado? Se eu tivesse ganhado mais um nível, talvez até... Até dê... Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê a experiência? Eu tô pesado, eu sei. Eu sei que eu tô pesado, mas não tem como tirar nada ali. Trocar nada, cara. Será que é melhor eu ficar mais leve? Tipo, tirar isso aqui? Olha lá, normal. Só que aí, cada porrada dele... Não, não vale a pena, galera. Vou ter que aumentar o peso e tentar matar ele com... Pesado. Ó. O louco é muito rápido. Ah, desviei, mano. Tá brincando, né, jogo? Ó, louco. Ágil. É um teste, vai. É um teste. Ah lá, cara. Brincadeira. Tá ágil. Mentira, que eu coisei primeiro, mano. Tentei curar, tentei curar. Boa. Cura de novo. mena, mentira. Olha lá... Ram boa. . Tentei curar, tentei curar, tentei curar. Calma de novo. Tentei curar. Tentei curar. Tentei curar. CAMPAS Jeco. O local... Moral... Col 401... Tentei curar... Tentei curar. Ah não, cara Ó, vou falar pra vocês Lutar contra ele Sendo mais ágil É melhor, é melhor Eu acho que eu consigo derrotar ele assim Que chefe do caramba Caramba, mano Cinco vezes, meu amigo Não pegou de sorte Boa Ui Curou Tem que matar ele agora, mano Ah, entendi Ele tá morrendo e ele fica mais rápido, né Entendi Ai, caramba Que chefe hard Meu Deus do céu Mas eu matei esse vagabundo Boa Caramba, que combate épico E aí, pessoal Quem jogou Quantas vezes vocês tentaram Não é? Maluco Hard demais, cara Seguinte Aqui, mano Isso aqui Sem dó, cara Sem dó Não dá Não dá Tem que aguentar um pouco de peso, mano Ó, normal Tá Normal ainda Peraí Qual que é melhor? Ah lá Ficou muito louco Vai ficar sim A gente não pode deixar nosso personagem pesado Opa A gente não pode deixar nosso personagem pesado Serum. Ah, a primeira cidade aí, ó. Caramba, hein. Viagem rápida desbloqueada. É, tem coisas ainda que a gente não conseguiu abrir, a gente não foi também. Ah, é verdade, ó, está começando a se apagar. Olha, mesmo que a gente já tenha ido, muito louco isso aqui, mano. E a gente pode voltar que vai mudar, tá ligado? Espera aí, onde que é a missão agora ali? Bem, pessoal, mas eu vou fazer o seguinte, vou encerrar o vídeo por aqui. Que gameplay, que combate, que chefão, hein. Deixa um gostei que ajuda muito, comentários aí embaixo e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho